Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos que vamos para o vídeo da tarde. Lembra do vídeo de manhã que eu falei que é uma semana cheia de expectativa? Expectativas de boas notícias? Já começou se confirmando uma excelente notícia agora, né? O Botafogo está ampliando a concessão do estádio Nilton Santos até 2051. É, isso mesmo. O Botafogo será dono, pelo menos, do Nilton Santos até 2051. Anderson, o que isso tem de bom? Vamos falar aqui, galera. Seguinte, Fluminense diz que não fez proposta por Elkson, então caminho livre para o Botafogo, né? Para o Botafogo tentar contratar o Elkson aí. Será que Elkson vem para o Fogão? E outra. Mais uma vez, o Pedro Mesquita, da XP, falou do Botafogo. Estamos trabalhando para trazer o Botafogo de volta ao patamar que merece. Dito Executivo da XP. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera. Já estou quase chegando a 7.100. Muito obrigado pela moral de vocês, cara. Hoje, mais tarde, tem live 8h30 da noite. Live no canal do Anderson Mota. Vamos começar. Cara, hoje tem bastante notícia. Não vai dar para botar no vídeo, mas tem, ó. Será Botafogo em Brasília? Alô, torcida do Fogão em Brasília, hein? Vamos mostrar para os tricolores quem manda aí, né? E tem mais notícias aí. Tem muito mais notícia bacana. Mas vamos focar nessas três? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do Elkson. Ó, Fluminense diz que não fez proposta por Elkson, alvo do Botafogo, ou por Gatito. Gatito. Nem eu sabia disso. Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, negou haver proposta do clube por dois jogadores que estão negociando com o Botafogo. O tricolor garante que não ter feito oferta inicial pelo meia Elkson e goleiro Gatito Fernandes. A informação é de Marcelo Neves de O Globo. Elkson está livre no mercado após sair do Gansu, da China. O atacante negocia com o Botafogo, que já fez proposta oficial e deve receber contra a proposta com pedidos de novos, né? Já Gatito, que não atua desde outubro de 2020, está fim de contrato. Porém, em pedidos de inicial, não vamos falar do Gatito. A notícia é o seguinte, galera. O Fluminense não está interessado no, pelo menos, no Elkson. Então, parece um caminho mais livre. Dizem que o Palmeiras também está interessado, mas acho que o grande interessado no Elkson é o Botafogo. E o Elkson tem interesse em morar no Rio devido ao filho dele, devido a várias coisas. E o filho dele é botafoguense no ente, Pietro. Cara, acho que o Botafogo, se forçar, se intensificar, se tentar... Hoje o Tiago mostrou que a folha vai cair mais de um milhão. Dá para trazer o Elkson. E aí, o que vocês acham? Vamos de notícia boa, galera? Ampliação de concessão do Estado de Milton Santos vai até 2051. Ampliação da concessão do Estado de Milton Santos ao Botafogo junto à Prefeitura do Rio de Janeiro vai até 2051. Renovável até 2071. A informação do prazo correto é do repórter Marcos Vinícius da Rádio Band FM News. A cerimônia que marcará a assinatura da renovação de concessão será realizada na próxima quarta no Estado de Milton Santos e contará com algumas autoridades municipais, como o Prefeito Eduardo Paes e o secretário Pedro Paulo. O atual vínculo ia até 2031, o que era considerado empecilho pela diretoria alvinegra para parcerias no sentido de rentabilizar o espaço buscar investidores. Um dos objetivos é conseguir o chamado Nenem Rights quando uma empresa compra o nome do estádio em troca de aporte financeiro. Paralelamente a isso, o Botafogo busca integrar mais o Newton à comunidade local, com opções de lazer, entretenimento e auxílio social. Um dos parceiros que pode ajudar o Botafogo na atual gestão é a W Torre, a mesma que gerencia o Palmeiras. Vamos lá galera, excelente notícia, pode ir até 2071, com certeza agora o Nenem Rights vai sair, beleza? Fica muito mais fácil. A W Torre estava em negociações muito adiantadas com o Botafogo, dependendo apenas da concessão do Estado de Milton Santos. Sendo assinada até quarta e quinta-feira, quem sabe até essa semana a gente não vem aqui no canal para dizer que a W Torre é a nova parceira do Botafogo. Olha o Botafogo aí galera, o tal do Montenegro está falando, as coisas estão acontecendo, vamos que vamos, muito bom. E agora, aquilo que ninguém consegue dormir, o meu WhatsApp, a galera me manda mensagem antes, quem é, vamos ser quando, galera, sou eu a vocês, sou torcedor, vamos ler. Pedro Mesquita da XP, estamos trabalhando para trazer o Botafogo de volta ao patamar que merece, diz executivo da XP. O Red, o Hilde da XP Investimentos, Pedro Mesquita, responsável por intermediar a venda de 90% das cotas da sociedade da SAF e do Cruzeiro, a ex-jogador Ronaldo, fenômeno, também está à frente da venda do Botafogo. Em entrevista exclusiva à Rádio Tatiaia, nesta segunda-feira, ele afirmou que está trabalhando bastante para fazer um negócio similar para o Alvinego Carioca. Estamos trabalhando com muito carinho e afinco, queria dizer isso para a torcida do Botafogo. A gente vai dar o sangue para trazer ao Glorioso de volta ao patamar que ele merece. Vamos fazer um trabalho de melhora no futebol brasileiro, diz Pedro Mesquita. Ele não revelou qual seria o valor de mercado do Botafogo e com qual grupo estarei negociando. Último sábado, dia 18, conforme noticiado pela rádio, Ronaldo adquiriu 90% das ações do Cruzeiro por R$ 400 milhões. Galera, é o seguinte, vai acontecer. Eu acho que a XP vai conseguir um parceiro, vai conseguir um comprador para o Botafogo. Agora a pergunta é, vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados? Será que nós teremos o final de ano mais espetacular dos últimos anos do Botafogo? Eu vi hoje no EsporteB dizendo que SAF não significa sucesso. Concordo. Mas do jeito que está sendo feito, cara, tem tudo para dar certo. E agora outra? Sem SAF, qual sucesso o Botafogo vai ter? Então, torcida Alvinegra, é sim para você estar iludido, é sim para você estar feliz, é sim para você estar nervoso, ansioso. Eu também estou. Estou doido para chegar o investidor e comprar o Botafogo e falar, ó, a partir de agora o Botafogo é foguete de verdade. Não tem ré. Vamos para cima. Vamos começar a pagar as dívidas, vamos começar a investir no futebol, vamos começar a trazer jogador bom, vamos começar a incomodar muita gente. A gente já incomoda. O Botafogo já incomoda. Imagina o Botafogo forte. Torcedor Alvinegro, confia no Pedro Mesquita, confia na XP e, olha, a Auro Investimento também está tentando captar. Aqui nós somos duas frentes, cara, que vier de melhor para o Botafogo. Vamos ter um pouquinho de calma que as coisas vão acontecer. E aí, galera? Elkson. Será que o caminho ficou mais livre? Será que o Elkson veio para o Botafogo? Prefeitura. Fazendo uma grada para o Botafogo depois de ter fechado. Botafogo concessão até 2071. Vai vir coisa boa para o Newton Santos e para o Botafogo. E XP Investimentos? Totalmente focado no Botafogo? Olha o sonho vendo realidade. Meus amigos, 8h30, espero vocês aqui na live. Grande abraço, saudações, Aves Negras, e, ó, fui! Aquele abraço, galera! E aí, ó, foi! 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 Obrigado.